Continuando a história aqui as reações de ácido-base, tenho aqui, tenho que descobrir quais são os reagentes e qual é o produto que eu tenho que ter aqui. Agora, aqui são os meus reagentes, aqui os produtos. Se este produto não é água, então, e como eu estou em uma reação ácido-base, eu já sei que este produto vai ser o meu sal. Então, o que é que me falta aqui assim? Falta-me colocar H2O, que se encontra no estado líquido. Antes de começar, vou tentar saber qual é o estado físico do MGSL2. O que é que eu faço? Tabela de iões. Para isso, vamos usar agora esta tabela que aqui está. Vamos ver. Nitratos, solúveis, insolúveis, nitratos, carbonatos, sulfatos, cloretos. Os cloretos são praticamente todos solúveis, à exceção do cloreto prata e cloreto mercúrio. O que é que eu tenho aqui? Tem cloreto de magnésio, logo, é solúvel. Estado a curso. Qual é a próxima etapa? Já sei que, se é uma reação ácido-base, tem que ter aqui um ácido e aqui uma base. Os ácidos têm que ter o quê? Tem que ter o ião H+. As bases têm que ter o ião OH-. Atenção que isto é para o oitavo ano. A seguir, eu tenho que saber qual é o crepúsculo que eu quero colocar aqui, que se vai ligar ao H+. E qual é o crepúsculo que eu quero colocar aqui, e que vai apertar ligado ao OH-. Para isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quais são os crepúsculos que eu obtive aqui nos meus produtos. Tenho aqui, então, MgCl. Não sabe quais são as cargas do MgCl? Não tem problema. Consultar a tabela de iões. Magnésio, onde é que ele se encontra? Está aqui, é Mg2+. Cl, onde é que ele se encontra? Está aqui a 100, cloreto, Cl-. Então, fica aqui com Mg2+, e aqui Cl-. Aqui a 100, quais são os iões que se ligaram para formar aqui o H2O? Foi o H+, e o OH-. Atenção que, isto é uma molécula, não é um composto iônico. Então, eu estou usando aqui iões. Então, isto é só para nos ajudar, está bem? No 8º, no 9º ano, vocês vão perceber exatamente como é que se estabelecem as ligações entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. Tenho este H+, que veio daqui. Tenho este OH-, que veio daqui. O que é que sobraram estes dois iões? O Mg2+, e o Cl-. Diga-me uma coisa. Posso combinar o Cl- com o OH-? O que é que vocês acham? Não. Porque eles têm a mesma carga, e se eles têm a mesma carga, se ambos estão negativos, vão-se repelir. Então, aqui, eu só posso colocar necessariamente Mg2+. Porquê? Porque cargas opostas atraem-se. O Cl irá vir para aqui a 100, Cl-. O algarismo que me cede aqui, estes sinais, não é o mesmo? Sem. Tenho aqui 1, subentendido, 1, subentendido. Não preciso cruzar, logo, fica aqui com HCl. Olha, o estado físico dos ácidos, estado acuso. Aqui, fico com Mg2+, e OH-. O algarismo que me cede aqui, os sinais, é o mesmo? Não. Aqui tenho 1, que está subentendido, aqui tenho 2. Logo, tenho de cruzar. Este 2 vem para aqui, e como o OH- é um ião poliatômico, eu tenho de colocar parênteses. Este 1, que está subentendido, continua subentendido, e não vai aparecer aqui. Fico com Mg, abre parênteses, OH, fez parênteses, 2. Então, já tenho aqui, a minha base, OH-2. Qual é o estado físico desta base? Este, ele vai se encontrar no estado acuso. Pronto. A seguir, qual é a próxima etapa? A próxima etapa passa por acertar esta equação. Fico aqui, tenho 2 hidrogênios, 2, 3, aqui tenho 2. Então, se eu colocar aqui 2, 4, aqui se eu colocar aqui 2, pronto, já está certa. 2, com 2, 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4. 2 Cl, deste lado, aqui tenho 2. Magnésios, tem 1 magnésio, aqui tem 1 magnésio, pronto, e... Oxigênios, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, e já está completo. Oxigênios, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Tchau.